Então, boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início a esta audiência tão falada, tão aguardada, na expectativa de muitos que estão nos acompanhando também pelo YouTube. Quero acolher a cada um e a cada uma. Sintam todos bem à vontade para que a gente faça um debate de alto nível e possamos, com essa audiência, contribuir significativamente para cada vez mais elevarmos o nível de qualidade da educação e estabelecermos uma relação dialógica com a comunidade e também uma relação de construção do processo ensino-aprendizagem, considerando os diferentes profissionais que são fundamentais na construção do ato de educar. Então, senhoras e senhores convidados, autoridades, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública conjunta, convocada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto e também pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, atendendo proposição de minha autoria. O objetivo da audiência pública é tratar do projeto de lei 133 barra 2019, que dispõe sobre a contratação de profissionais da área da psicologia nas escolas públicas da rede estadual de ensino do estado de Santa Catarina e também da lei federal 13.935, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, ou seja, nosso objetivo é verificar como se dará a implementação dos serviços em Santa Catarina, assim que a versão estadual da lei estiver aprovada, garantindo celeridade aos trabalhos, uma vez que faz quase dois anos que a lei federal foi aprovada e ainda não se efetivou em nosso estado. A aprovação desta lei em dezembro de 2019, num contexto de desmonte das políticas públicas de educação e de assistência social, bem como da descaracterização da essencialidade dos serviços públicos e acesso à educação, representa o importante marco da resistência. Nesta conjuntura, as categorias do serviço social e psicologia agregam no apoio prático-pedagógico para a implementação do plano nacional e estadual de educação e na luta por uma educação pública como direito social, que ela seja pública, gratuita e de qualidade. O projeto de lei 133.2 de 2019, dispõe sobre a contratação de profissionais da área da psicologia nas escolas públicas da rede estadual de ensino do estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei é de proposição da nossa colega deputada Paulinha e foi proposto em 9 de maio de 2019. Por articulação de um grupo de trabalho estadual para a implementação da lei 13.935 de 2019, na tramitação do projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça da LESC, ocorreu um parecer com adequação por parte do relator, nosso deputado Luiz Fernando Vampiro, aprovado por unanimidade com emenda substitutiva global com a inclusão do texto da Lei Nacional 13.935 de 2019. Após este movimento, ocorreu a indicação na justificativa do relator, deputado à época e agora nosso atual secretário de Estado da Educação, de que o projeto de lei não não padece de vício de constitucionalidade ou de legalidade, sendo urgente a implementação da lei 13.935 no estado de Santa Catarina. Atualmente, o projeto de lei está na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, na qual se faz o debate de forma ampla por meio desta audiência pública com apoio deste GT, deste GT estadual e da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já cumprimentando, eu estou vendo novos convidados chegando, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, e eu quero nesse momento, então, já que se trata de uma audiência com duas mulheres presidindo a audiência, e olha, a autoria também é de uma mulher, né, é o trio de mulheres aqui discutindo esse projeto de lei. Então, nesse momento, eu passo a palavra à deputada Marlene Fengler, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Minha colega Marlene, fique à vontade. Boa noite, deputada Luciane, presidente da Comissão de Educação dessa casa, uma das mais importantes comissões dessa casa presidida por uma mulher, brilhantemente presidida, diga-se de passagem, cumprimentar todas as autoridades que estão aqui participando dessa nossa audiência pública, audiência mista. É um prazer poder participar dessa reunião, desse importante debate, né, que é uma, sem dúvida nenhuma, vai definir questões muito importantes e que merecem e precisam de um espaço para essa discussão. E, inicialmente, eu quero dizer a todos vocês que o que eu considero realmente extremamente importante esse debate, e principalmente que se defina, a partir dessa audiência pública, entre a Comissão de Educação, Cultura e Desporto e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma posição que seja respaldada por todas as entidades e os segmentos aqui representados em relação ao projeto de lei 133, né, que tramita nessa casa desde 2019. E antes, mesmo de eu assumir a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, há cerca de dois meses, eu já havia encaminhado também ao secretário de Estado da Educação um pedido de informações sobre as ações adotadas em apoio aos alunos, aos professores e aos pais também, que com a pandemia tiveram de se adaptar de uma hora para outra a uma nova forma de aprender, a uma nova forma de ensinar e de se relacionar também. E esse pedido de informações, ele foi feito em agosto do ano passado, com a intenção de enfatizar a urgência da elaboração de um protocolo para o retorno das atividades escolares, que contemplasse também o apoio assistencial, pedagógico e psicológico integral aos alunos, professores e pais. Eu defendi essa iniciativa porque eu entendo que a necessidade de suporte assistencial e psicológico, na reconstrução dos laços que foram interrompidos pela pandemia e pelo distanciamento social, e também por considerar que todos teriam muita dificuldade em se readaptar às antigas rotinas, mesmo sendo algo positivo e esperado. A gente sabe que o isolamento, a falta de convivência com amigos, com colegas, familiares e o acesso obrigatório à internet, além da urgência em dominar novas tecnologias de ensino e aprendizagem, foram necessários. Mas eu não tenho dúvidas de que tudo isso gerou e ainda gera muitos conflitos, alterações inclusive emocionais e, possivelmente, mais casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes isolados em casa, além do aumento do tempo deles diante do computador ou dos celulares. Há uma semana atrás, né, eu presidi uma audiência pública também sobre a violência infantil-juvenil e muito se falou sobre a exposição demasiada e talvez descontrolada das crianças e adolescentes à internet e a todo tipo de conteúdo que o mundo virtual oferece. Nessa ocasião participou a deputada Patrícia Zimmermann, que é coordenadora das DPCAMIs, e ela fez uma analogia que eu achei muito interessante sobre o uso da internet pelas crianças e adolescentes. Ela disse que deixar um filho sozinho sem supervisão na internet, que é um mundo aberto dentro de casa, através de uma tela de computador onde se tem acesso a qualquer assunto e se conversa com qualquer pessoa, é a mesma coisa que abandonar uma criança pequena numa rua às duas da madrugada quando não tem ninguém. Essa criança é jogada à sua própria sorte. Então, essas crianças que estão na internet sem supervisão também estão jogadas à própria sorte. E até foi lembrada, claro, a tragédia de saudades como algo que talvez pudesse ter sido evitado caso o jovem autor das mortes tivesse em algum momento sido observado na escola, na família ou no trabalho, pelo seu comportamento diferente, principalmente introspectivo. Um caso de violência latente que provavelmente ninguém percebeu ou se percebeu, não deu o devido encaminhamento. Entre muitos outros depoimentos nessa audiência pública, eu destaco também o do promotor de justiça, Dr. João Luiz Bottega, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público, de que é preciso avançar na mediação de conflitos, com práticas restaurativas nas escolas, para diminuir as situações de conflito, o bullying e as violências psicológicas nas escolas. E que, para isso, é fundamental que se faça esse debate sobre a implementação da Lei Federal 13.935, de 2018, e estabelecendo a obrigatoriedade da contratação de psicólogos e assistentes sociais para as redes de ensino e redes de educação, de forma que exista mais profissionais nos ambientes escolares capazes de complementar a atuação já existente. Então, mais uma vez aqui eu reforço a importância desse debate pela convergência entre a busca do bem-estar dos diferentes públicos das escolas e a capacidade de gestão pública para fazer frente a essa realidade. Eu lembro um texto que eu li recentemente do escritor americano William Bridges, que nos auxilia a compreender melhor esse fenômeno e como reagir diante das inseguranças provocadas pelas mudanças. Ele diz que mudar é algo que acontece com as pessoas, mesmo que elas não concordem, como no caso do distanciamento social, que todos estamos vivenciando em suas consequências. Mas a transição entre uma situação e outra é interna. É o que acontece dentro da mente das pessoas, quando elas são apresentadas à mudança. Enquanto a mudança pode ser um processo rápido, a transição geralmente ocorre muito mais lentamente. Eu penso que nem todos conseguem passar por esse processo de transição sem ajuda. E o que eu desejo é que cheguemos à conclusão, ao final dessa audiência, sobre qual o melhor caminho para que as escolas sejam ambientes capazes de propiciar aos estudantes, mais do que a aprendizagem curricular, mas também dar suporte para que consigam fazer todas essas travessias que a vida impõe. É isso, muito obrigada, e que tenhamos aí um debate extremamente produtivo. Obrigada, minha colega deputada, grande colega, grande deputada. Marlene Fengler, obrigada pela sua manifestação. E seguimos, né, nós temos outros grupos de trabalho também que estamos atuando juntas na busca de um entendimento e de avanços para a educação e na proteção à criança e ao adolescente. Eu quero, desta forma, abrindo esta audiência, então, trazer as informações com relação à dinâmica de como esta audiência vai funcionar. Será da seguinte forma. Primeiro, nós temos a fala das autoridades convidadas, a fala dos representantes das entidades. As autoridades convidadas terão 10 minutos de manifestação e os representantes das entidades terão 5 minutos de fala. Em um terceiro momento, nós teremos a fala dos parlamentares presentes, também cada um por 5 minutos, e, ao final, o debate e os encaminhamentos. Eu quero também trazer aqui a mensagem que nós recebemos por parte do Conselho, deixa eu só localizar aqui, recebemos da coordenação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, devido ter realizado recentemente a eleição da nova gestão, no bienio 2022-2024, empoçada no último dia 19 de maio, esse Conselho teve dificuldades para participar com fala, visto que ainda não houve tempo para o entrosamento entre os conselheiros e o encaminhamento desta demanda. Agradecem a oportunidade e desejam sucesso na audiência e seguirão acompanhando o debate. Então, feito devido registro, também quero cumprimentar a todos que já estão aqui. Nossa, nós temos já várias pessoas acompanhando pela TVA, pelo YouTube, acompanhando e fazendo comentários já acerca do tema. Muito obrigada aqui também por todos os internautas. E, nesse momento, nós já temos 250 pessoas conosco acompanhando. E vocês fiquem bem cientes que, após a audiência, continua essa visualização, né? Dada a importância do tema. Então, eu quero passar já, nesse momento, a palavra para Maria Tereza Paulo Hermes Cobra, que é diretora de ensino neste ato, representando a Secretaria de Estado da Educação, a manifestação da Maria Tereza por dez minutos. Quando faltar dois minutos, eu faço a sinalização, ok? Ok, obrigada. Muito boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos à deputada Luciane Carminati, à deputada Marlene Fengler, que nos convidam para essa audiência pública. Como foi mencionado, um tema de extrema relevância, com o qual a Secretaria de Estado da Educação vem trabalhando diuturnamente para que as condições estruturantes que facultam a possibilidade de termos psicólogos e assistentes sociais trabalhando conosco na rede estadual de ensino tem sido tema interno para que a gente possa avançar. É visão comum no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de que a Lei Federal, número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços e psicologia de serviço social nas redes públicas de educação básica e que o projeto de lei 133 de 2019, com a emenda substitutiva global que trata da prestação dos serviços de psicologia e serviço social na rede pública estadual de ensino, ao entendimento de que essa legislação federal e estadual que está sendo proposta apresenta o amparo legal que potencializa a implementação de políticas de educação, políticas que visam o desenvolvimento do sujeito integral, políticas que visam a implementação das diretrizes nacionais de educação por meio dos currículos de educação básica, no âmbito do currículo territorial de Santa Catarina, seja para o ensino fundamental, seja para o ensino médio, e que apresenta o amparo legal para a implementação de políticas de educação a exemplo da política de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na escola. Inclusive, eu estou com um documento que foi atualizado e publicado no ano de 2018, que fala da importância de constituição dos núcleos de prevenção, atenção e atendimento às violências na escola e que ressalta a importância de se ter psicólogos e assistentes sociais trabalhando de modo multidisciplinar com a equipe de educadores nos NEPRES, nesses núcleos que estão vinculados à sede, constituídos nas coordenadorias regionais de educação e com extensão nas unidades escolares por meio da participação efetiva de especialistas da educação, do gestor educacional, de representação de pais, de estudantes, de lideranças do entorno das unidades educativas e com a participação ativa também dos conselhos deliberativos de escola, das APPs e dos grêmios estudantis na perspectiva do quê? Na perspectiva de fortalecermos a gestão democrática da escola. Então, na visão da Secretaria de Estado e Educação, lei federal, subscrita pela proposta de lei estadual 133, ela vem ao encontro e tem a força legal para potencializar e amparar políticas já desenhadas e que terão, a partir da sua implementação, condições de serem, de proporcionarem esse atendimento integral aos professores, aos estudantes e suas famílias no âmbito das políticas desenhadas pela rede estadual de ensino. O que é importante tratar aqui? Nós teremos representantes do Conselho de Psicologia, do Conselho do Serviço Social, do Sindicato de Psicólogos de Santa Catarina e, desde novembro do ano passado, essas instâncias, juntamente com a Secretaria de Estado da Educação, vem desenhando, vem organizando estratégias para que avancemos na perspectiva de contratação desses profissionais. Então, nós já tivemos grupos de trabalho constituídos internamente com essas, com os conselhos, estamos concluindo a exposição de motivos que será encaminhado ao governo do Estado para darmos, então, as tratativas relacionadas à contratação desses profissionais por meio de processo seletivo simplificado, que está imparado na Lei 260, de 2004, que é o que, é a condição estruturante que a gente tem para poder avançar neste momento, na perspectiva de que, a partir do ano letivo de 2022, nós já tenhamos esses profissionais no âmbito do órgão central e nas coordenadorias regionais de educação, incluídos nos núcleos, nos NEPRES, Núcleos de Prevenção e Atendimento às Violências, para que possamos, então, desenvolver esse trabalho com esse olhar multidisciplinar fundamental para apoiar, amparar toda a rede de educação constituída em nosso Estado, no âmbito da rede de ensino público, da rede estadual. Então, inicialmente, deputada Luciane, essas são as considerações que a gente gostaria de trazer, e ficamos, então, à disposição para o debate que, na sequência, será constituída. Muito obrigada. Obrigada, Maria Tereza. Não utilizou os dez minutos, né? Agradeço também pela sua manifestação. E eu passo a palavra agora, então, ao professor Celso Tondim, representando a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, também, para a sua manifestação. Grande companheiro aqui, amigo de longa data, o professor Tondim. Dez minutos para a sua fala. Boa noite. Quero saudar nas pessoas da deputada Luciana Carminati e da deputada Marlene Fengler, todas as autoridades, representando as diversas entidades, nessa noite, tão rica e diversa, né? Esse projeto é muito caro para todos nós que trabalhamos na interface da Psicologia com Educação e vinhamos sonhando, né, com este momento, há muito tempo. Então, essa audiência pública, vocês que estão proporcionando, talvez não façam ideia do que significa para as nossas profissões. Acho que nós temos que iniciar a fala dizendo de uma longa trajetória, né, que esse projeto, a Lei Federal 13.935, que institui o Serviço de Psicologia e Serviço Social nas redes públicas de educação básica do Brasil, começou a tramitação, essa lei aprovada em 2019, no ano 2000, com um deputado, José Carlos Aleluia, do PTB do Espírito Santo. Na ocasião, o projeto incluía apenas psicólogos, aliás, corrigindo, apenas assistentes sociais, e justamente tinha toda a problemática apresentada pela deputada Paulinha no seu projeto 133 de 2019, essa deputada catarinense do PDT, que apresenta, então, um projeto daí já de psicólogos, de psicólogas, e justamente trazendo a argumentação a mesma que José Carlos Aleluia trazia para as assistentes, para os assistentes sociais no ano 2000, que é o que a representante, né, Maria Tereza, acabou de falar, a questão das violências, né, dos reflexos das diversas formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, que reflete na escola. Nós que estudamos a área, nós temos aí a representante do Conselho Federal de Psicologia, a professora Norma Cosmo, o Conselho Federal de Psicologia e outras entidades realizaram uma pesquisa de violência e preconceitos na escola, tem um relatório muito bacana, inclusive a UFSS, que foi uma das dez universidades federais que participou da pesquisa. E a gente sabe que também a escola é um lugar também não só de reflexo da violência, mas também de práticas de violência. Então existe uma violência da escola, violência à escola ou para escola e a violência que é praticada então nas diversas formas e que é uma das frentes de trabalho com certeza da psicologia e também do serviço social. no entanto, no decorrer da tramitação nesses 19 anos e de fato um dos elementos propulsores da aprovação em 2019 desse projeto de lei que tramitava quase 19 anos foi o evento da escola CIS Brasil em Suzano, que dois rapazes, inclusive um ex-aluno, entraram na escola e mataram várias pessoas e aí remete também a essa situação agora triste vivida em saudades em Santa Catarina. Então a gente sabe que esse é um elemento mobilizador e deu uma grande propulsão à aprovação desse projeto e esse projeto foi aprovado então no dia 11 de dezembro finalmente de 2019 e publicado em 12 de dezembro de 2020 e havia um ano para a publicação para a implementação para a regulamentação pelos estados distrito federal e municípios do país inteiro. Alguns argumentos que a lei complementar 173 de 2020 que coloca limites até 31 de dezembro deste ano na contratação de novos servidores como impedimento eu até li isso no parecer da consultoria jurídica da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina estudando aí para a audiência de hoje. No entanto a gente tem visto que os reflexos da pandemia são elementos importantes na educação e a lei salvo o melhor juízo ela possibilita a contratação para o atendimento desses reflexos ela não limita a contratação para o atendimento de questões reflexos da pandemia e a gente normalmente olha a pandemia com reflexos mais na saúde exatamente física e às vezes até mental mas não olha para os reflexos da educação enquanto senso comum e enquanto política pública em geral e acho que essa audiência chama atenção para isso é uma oportunidade rica para a gente apontar isso e a própria lei que sabiamente o deputado Luiz Fernando Vampiro colocou agora como uma emenda global substitutiva ele coloca bem consoante com a lei federal porque o projeto da deputada Paulinha com todo mérito ele foi apresentado no decorrer do ano 2019 quando ainda não havia lei federal então por felicidade agora quando entrou na comissão de construção e justiça quando foi analisada a matéria o deputado fez esse substitutivo e alinhou com a lei federal e aí a lei federal ela aponta para uma psicologia escolar superando o que historicamente a própria psicologia se autocriticou e também a pedagogia de perspectiva crítica também apontou o foco no aluno e nas patologias do aluno é uma psicologia do escolar a lei federal ela aponta para uma diretriz e a própria psicologia também caminhou nesse sentido o serviço social vai falar depois também nesse mesmo sentido caminha numa direção no caso da psicologia para a psicologia escolar de perspectiva institucional trabalhando as relações de todos os agentes educacionais professoras professores pais mães responsáveis familiares em geral as próprias crianças os próprios e as próprias crianças e os e as próprias adolescentes então esse trabalho vai envolver o fundamental da escola que é o processo ensino-aprendizagem então nesse sentido nós não somos profissionais da saúde trabalhando na escola nós somos profissionais da educação trabalhando na escola quando necessário o atendimento do escolar o atendimento clínico individual as patologias que existem sim elas serão encaminhadas no trabalho de rede de proteção social e a escola faz parte dela para os serviços de saúde em geral em saúde mental como atendimento especializado e também no caso do serviço social e da própria psicologia também para o SUAS para o sistema único de assistência social então esse trabalho de rede junto com o conselho tutelar ONGs de educação dos municípios também é muito importante né então nós temos um fazer específico então que é com as relações institucionais que é com o processo ensino-aprendizagem que é com a a melhoria do processo ensino-aprendizagem a formação de educadores e de educadoras eu trabalho com grupos de pais de mães de alunos de alunas de professoras a ligação com a melhoria do projeto político-pedagógico né com os processos de avaliação institucional com as melhorias das estratégias didáticas que claro o professor tem né é experto na didática mas o psicólogo pode ajudá-lo a entender a dinâmica de funcionamento de uma turma para ele pensar a melhor dinâmica a melhor didática para lidar com aquela dinâmica né então nesse sentido que a gente fala da perspectiva institucional e não individualizante patologizante e medicalizante que a gente sabe o grande número de encaminhamentos que as escolas fazem para os sistemas públicos de assistência social e de saúde né patologizando individualizando e culpabilizando crianças adolescentes e suas famílias especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social então o Estado e fica uma sugestão ele deve fazer um estudo epidemiológico né dois minutos Celso um estudo também dos territórios em termos de riscos e vulnerabilidades para alocar essas equipes então o número de profissionais não pode ser pensado de uma forma única no sentido de a tantas escolas ou a cada gerência um determinado número de psicólogos às vezes vai ter um local que tem mais vulnerabilidades que vai precisar de mais profissionais outros vai precisar menos isso é um mapeamento né um que a Secretaria de Estado tem né toda a expertise e a história acumulada para poder fazer né por fim para ficar dentro do tempo eu acho que é importante assinalar que nós temos as nossas entidades tanto a ABRAPE que eu estou aqui representando quanto o Conselho de Pedagogia e o próprio Serviço Social também tem as referências técnicas para a atuação das psicólogas e das assistentes sociais na educação básica muitas vezes infelizmente os cursos de graduação de psicologia não conseguem ensinar o conhecimento atual de psicologia escolar então a gente vai precisar também de formação continuada para esses profissionais de condições de trabalho né dignas tanto em termos salariais em termos de cargo horário a gente tem dependido a cargo horário de 30 horas não estou falando do sindicato mas quando a gente trabalha em conjunto a gente sabe disso né e temos assim porque a gente tem visto também que isso interfere no próprio desempenho profissional desse novo agente aí na escola novo agente em termos de política em termos de história não dá para separar a constituição da psicologia da própria educação que a gente constituiu nessa interface e aí para fechar nós temos o novo Fundeb que foi constitucionalizado a emenda constitucional 108 depois teve a regulamentação pela lei 14.113 de 2020 que no seu artigo 62 dessa lei de regulamentação aliás artigo 26 parágrafo 2º inclui o pagamento dos profissionais psicólogas e assistentes sociais da lei 13.935 a lei federal com recursos do Fundeb né então a gente tem uma ponte de financiamento aí que está garantida além claro dos próprios recursos que o Estado e também os municípios né podem colocar então muito obrigado e devolvo a palavra obrigada Celso obrigada por ficar no tempo também eu vou fazer aqui um ajuste no cronograma das falas em função de que a Norma tem aula e pediu para que falasse antes né então eu passo a palavra para a Norma Celiane Cosmo representando o Conselho Federal de Psicologia cinco minutos Norma fique à vontade só o seu áudio não está ligado microfone por favor Norma estou tentando me ouve agora sim muito obrigada aí pelo ajuste Luciane boa noite a todos e todas em nome do Conselho Federal de Psicologia cumprimento parabenizo e agradeço deputada Luciane deputada Marlene pelo convite para essa audiência pública que discute a inserção das equipes multiprofissionais de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação básica do Estado de Santa Catarina cumprimento cumprimento também as entidades as instituições presentes ou representadas e todo o público que nos acompanham pelas redes sociais dessa casa parece que tem bastante gente não é Luciane bem eu preciso iniciar dizendo né aproveitando inclusive a fala de Celso Tondim grande companheiro do Conselho Federal de Psicologia hoje no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e dizer a conquista da 13.935 tem uma história de mais de 20 anos né um regramento que inclusive dialoga com outras legislações que discorrem sobre a defesa da criança e do adolescente visto tratar-se da atuação de psicólogos e assistentes sociais em conjunto com as equipes pedagógicas da maior política pública do nosso país a qual deve em suas ações educativas propostas e realizadas garantir a elas o direito de acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade por séculos bem vencida vencido o desafio da sua homologação agora é o tempo de sua regulamentação nos estados e municípios do país a coordenação nacional para a regulamentação da lei composta pelas entidades da psicologia e do serviço social tem conversado e solicitado apoio de parlamentares representantes de gestores municipais por meio das entidades como a Undime a ABM e a CNM e também dialogado com as entidades de representação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação temos realizado com bastante regularidade atividades reunindo os representantes do sistema conselhos de psicologia composto pelo conselho federal e os seus 24 conselhos regionais mas os representantes das regionais da Associação Brasileira de Psicologia Escolar da ABEP Associação de Ensino de Psicologia da Federação Nacional de Psicólogos e também em conjunto com o sistema Cefes Cres que compõe 27 conselhos regionais de serviço social e ainda a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social esse trabalho tem sido realizado no sentido de nos capacitarmos para colaborarmos com a regulamentação da lei 3935 em todo o país estamos empenhados em orientar o poder executivo e legislativo seja municipal ou estadual para que não encontrem dificuldades para regulamentação que passa pela criação de cargos para assistentes sociais e psicólogos na educação básica para isso nós temos produzidos e encontram-se em nossos sites nos sites das nossas entidades modelos e minutas de projeto de lei bem como vários e diversos subsídios como destacou a fala do CELS que inclusive participou desse trabalho subsídios que indicam a importância e a atribuição as atribuições o trabalho dessas duas categorias profissionais no âmbito da educação básica importa que movimentos como estes que estamos ingressando nessa noite como essa audiência pública seja referência para o Brasil sabemos o quanto o estado de Santa Catarina é importante e queiramos todos que ele possa ser exemplo vivo na efetivação de um direito em especial para as crianças e adolescentes do nosso Brasil muito obrigado e o Conselho Federal sempre estará à disposição para quaisquer outras atividades correlatas e à disposição desta casa muito obrigado quero também aqui aproveitar a oportunidade de dizer que vou entrar em sala de aula daqui a pouco então por isso vou pedir a antecipação da fala e gostaria que o Celso Tondim que acompanhou esses 20 anos de história como Conselheiro Federal também e hoje está aqui representando a Abrapeé a Abrapeé fazendo parte que as questões dirigidas ao Conselho Federal à Psicologia Brasileira que possa ser destinado ao companheiro colega Celso Tondim tudo bem? Muito obrigada e boa noite para todos e todas Obrigada Norma boa aula e obrigada pela sua manifestação retomando então a sequência a Débora Ruviaro que representa neste ato o grupo de trabalho estadual do Serviço Social e Psicologia na Educação então aqui a Débora vai trazer um relato de toda a construção feita já com avanços é importante dizer terá manifestação o seu tempo de 10 minutos Débora fique à vontade Obrigada deputada boa noite a todas as pessoas participando aqui dessa audiência eu dizer que é um prazer estar aqui representando o grupo de trabalho estadual então a minha tarefa hoje é apresentar um breve histórico do trabalho do GT formado por entidades estaduais do Serviço Social e da Psicologia para a implementação da lei 13.935 de 2019 então em primeiro lugar eu quero marcar aqui o protagonismo do GT na mobilização dessa discussão pela regulamentação da lei aqui no Estado destacar o compromisso dessas categorias profissionais na construção de uma sociedade mais justa e que certamente perpassa o acesso à educação então a criação do nosso GT aqui em Santa Catarina se deu em dezembro de 2020 e desde o início nós temos atuado em dois âmbitos né então obviamente a implementação da lei aqui nas escolas estaduais e municipais de Santa Catarina mas também pensar o processo de trabalho tanto do assistente social tanto do psicólogo da psicóloga na política de educação e a concepção da educação defendida né os nossos objetivos eles ultrapassam portanto a simples implementação da lei né se voltam também para a qualidade desse serviço a ser prestado nas escolas fazem parte então do GT estadual o conselho regional de psicologia da 12ª região o CRP12 o conselho regional de serviço social Santa Catarina do qual eu faço parte o sindicato dos psicólogos de Santa Catarina a associação brasileira de ensino em pesquisa em serviço social a ABEP a associação brasileira de ensino em psicologia a ABEP e a ENES executiva nacional dos estudantes em serviço social então as ações desenvolvidas pelo GT desde 2020 né nós fizemos um movimento com gestores públicos né fizemos correspondência tanto por escrito quanto um diálogo direto com os gestores e aí nós decidimos realizar articulações simultâneas tanto na frente estadual quanto na frente municipal nessa articulação com o poder público o GT estabelecer um diálogo tanto com o poder executivo quanto com o poder legislativo uma das nossas primeiras ações então foi a carta aberta aos candidatos das eleições municipais de 2020 tanto vereadores quanto prefeitos e o objetivo dessa carta foi solicitar então que os candidatos e as candidatas incluíssem em seus planos de governo a regulamentação da lei 13.935 num segundo momento nós enviamos um ofício aos prefeitos em exercício da função então em outubro de 2020 informando sobre a promulgação dessa lei federal e pedindo a regulamentação nos municípios enviou esse ofício do GT né produzido pelo GT foi a FECAM o que nos trouxe também mais legitimidade nesse processo né e aí aqui o registro também o apoio que nós tivemos da FECAM desde o início das ações do GT em 2021 então nesse ano a nossa conversa é com os novos prefeitos eleitos e será articulada novamente né juntamente com a FECAM em um diálogo mais direto porque a gente sabe que o simples envio de um ofício muitas vezes ele acaba não suscitando diálogo né é importante para a gente formalizar mas o apelo direto né mais pessoal alcança de forma mais eficaz os nossos objetivos sobre esse diálogo com os prefeitos o GT estadual desde março está produzindo um guia prático para a implementação da lei 13.935 de 2019 que contém orientações diretas e objetivas sobre a regulamentação da lei em âmbito municipal especificamente nas próximas semanas aí nos próximos meses esse guia vai ser apresentado em reuniões descentralizadas organizadas em conjunto com a FECAM em todas as regiões do Estado sobre o diálogo então com o governo do Estado né o GT contatou em 2020 ainda a Secretaria Estadual da Educação para verificar as possibilidades né e pensar conjuntamente em propostas no sentido de efetivar a contratação então de assistentes sociais e psicólogos nas escolas de Santa Catarina nessa articulação na Secretaria por meio do diretor de gestão do trabalho o senhor Marcos Vieira né ele nos apresentou então a possibilidade de duas frentes que seria uma possível alteração na lei 676 de 12 de julho de 2016 no seu anexo terceiro do quadro civil do Estado né para a inclusão do cargo de psicólogo considerando que o cargo de assistente social já existe e também a realização do processo seletivo né que já foi informado aqui anteriormente então o GT se manifestou oficialmente para a secretaria com contribuições a essa proposta de contratação e aí nós defendemos né que seja via concurso público exige a graduação e inscrição no respectivo conselho profissional no caso dos psicólogos né que se exige a experiência ou então o estágio no campo educacional e as contratações elas devem considerar as demandas de cada município os portes das respectivas redes de educação também para resguardar né a qualidade técnica e ética do nosso trabalho sobre o diálogo aqui com a LESC né desde o final do ano passado nós estamos em constante diálogo aqui com a Assembleia conforme a deputada Luciane Carminachi já apontou aqui no início né dessa audiência em dois sentidos então a respeito do projeto do projeto de lei 133 que tramita na LESC desde 2019 e que dispunha então sobre a contratação de psicólogos nas escolas públicas da rede estadual de autoria da deputada Paulinha o DT então conversou com a assessoria do deputado Luiz Fernando Vampiro que apresentou uma emenda para adequação do projeto à lei federal adicionando aí a contratação também de assistentes sociais e também né nós também sugerimos aí contribuímos né solicitamos para que essa audiência pública acontecesse que foi muito esperada por esse GT né e sobre a qual nós temos aí a expectativa para que o projeto de lei seja aprovado ainda nesse ano de 2021 que entre em vigor a partir de 2022 além dos gestores públicos nós também fizemos um diálogo com outros atores importantes né fortalecer a nossa luta no estado houve um diálogo então com o conselho estadual da educação no qual nós fomos muito bem recebidas né garantimos o apoio do conselho nós também dialogamos com o SINTE que é o sindicato dos trabalhadores em educação de Santa Catarina ainda no ano passado com o qual também é muito importante nós alinharmos as falas né garantir o apoio porque a nossa intenção ela não é criar uma disputa pelo Fundeb sim somarmos a luta né uma educação pública laica de qualidade antirracista anticapacitista é importante afirmar que foi uma luta de duas décadas a qual culminou então na aprovação da lei em 2019 e agora nós precisamos nos fortalecer enquanto profissionais da educação e garantir a atuação desses profissionais nas escolas sobre o trabalho eu vou falar para finalizar eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido então por psicólogos assistentes sociais né profissionais que atuam em uma abordagem teórica e prática comprometida com a formação humana de todas e todos uma lógica construtiva inclusiva e participativa nós reiteramos que a atuação desses profissionais está alicerçada nos direitos humanos na defesa intransigente da educação como um direito de todas e todos reconizado aí na declaração universal dos direitos humanos na constituição federal de 88 e na lei de diretrizes e bases da educação as experiências né que nós já temos de trabalho da psicologia do serviço social em equipes multiprofissionais a partir de uma relação colaborativa com as equipes escolares tem evidenciado a eficácia de uma abordagem que busca a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem dos conhecimentos valorizados pela humanidade a construção de relações respeitosas entre os sujeitos escolares e o estabelecimento de articulações entre a escola as famílias e a comunidade as competências desses profissionais vão ao encontro da prevenção contribuindo na formação dos sujeitos em sua integridade estimulando o seu processo adaptativo e de relacionamento no ambiente escolar e promovendo o bem-estar e o desenvolvimento acadêmico então por fim aqui para quem desejar maiores informações sobre sobre o trabalho dos assentos sociais e também dos psicólogos na rede pública eu gostaria de destacar que nós temos nos sites tanto dos conselhos federais quanto dos conselhos regionais matérias de algumas reuniões que nós realizamos documentos produzidos materiais em dpdf para leitura tanto sobre o serviço social quanto a psicologia e gostaria de deixar fazendo um agradecimento especial às deputadas Luciano Carminati e à Marlene Fengler pela organização dessa audiência e também aos demais presentes muito obrigada Obrigada Débora eu quero aproveitar o momento aqui para dar uma quebrada nas falas e ler os comentários nós estamos aqui acompanhando esta audiência mais de 320 pessoas simultaneamente Deise Schilke sou vereadora no município de Chapecó participo desta audiência representando a Câmara Municipal de Vereadores sou membra do Conselho Municipal da Educação Bia Schadeck é muito importante essa discussão já que esse PL pode ajudar não apenas nos casos de violência doméstica como também em prevenção ao suicídio Mariana Pfeiffer é preciso atuar junto aos elementos sociais que determinam as condições de aprendizado permanência e sucesso escolar dos estudantes professora Reginaldo Marques em 2014 estudantes da Escola de Educação Básica Balduíno Cardoso de Porto União levantaram esta questão no Parlamento Jovem professor Miguel Ângelo de Trish debate muito importante Vânia Machado será importante a regulamentação da lei estadual para que os municípios também sigam o exemplo professora ao seu Júnior Maciel o pós-pandemia exigirá ainda mais atenção aos nossos estudantes isso torna essencial a presença dos profissionais de psicologia e serviço social nas escolas Marisa da La Poça assistência social de Pinhalzinho importante também além da inserção desses profissionais psicólogos e assistentes sociais é garantir uma carga horária compatível com sua atividade na educação olha que importante esta fala também né eu quero só destacar que nós temos pessoas do estado inteiro de todas as regiões do estado acompanhando esta audiência então agradecer a presença de todos e todas mais uma vez eu não fiz a minha fala como deputada Luciane mas eu vou respeitar a audiência porque a audiência é para a gente ouvir os convidados e as representações e quando nós tivermos a manifestação dos deputados aí eu vou fazer a minha fala tá bom respeitando aqui a construção de todos vocês seguindo nós temos a manifestação da Kenia Figueiredo representando o Conselho Federal de Serviço Social por cinco minutos Kenia contigo muito obrigada boa noite a todas todes e todos em nome do Conselho Federal de Serviço Social eu agradeço às e aos parlamentares dessa casa a oportunidade de estar aqui para dizer que essa luta tem história como alguns que me antecederam disseram tem 20 anos que nós estamos nessa luta sendo aí 19 anos pela criação da lei 13.935 e um ano que foi o ano passado para incluir o Serviço Social e a Psicologia no novo Fundeb o Celso Tondi recuperou um pouco dessa história e de fato foram muitas idas e vindas muitas conversas com os parlamentares à época e também com os trabalhadores da educação então como a Norma falou nós compomos uma coordenação nacional pela regulamentação da lei que integra as entidades de representação do Serviço Social e da Psicologia e a gente vem ao longo desses anos dialogando e apresentando para a sociedade a importância de se instituir o Serviço Social e a Psicologia na educação e eu gosto sempre de chamar atenção porque não se trata de uma questão corporativista embora o emprego o mercado de trabalho também nos interesse enquanto trabalhadores mas a questão central e isso a gente vem demonstrando ao longo de décadas é o nosso compromisso é o compromisso dessas categorias com a educação pública de qualidade e com o princípio constitucional de que a criança é prioridade absoluta nós temos a compreensão de que a educação é uma política que está no campo da proteção social e por isso compete aos assistentes sociais e psicólogos desenvolver ações para além da sala de aula pois as crianças adolescentes e familiares que são o público alvo dessa política são sujeitos portadores de direitos inseridos em realidades concretas e com necessidades sociais específicas então portanto assistentes sociais ao fazerem parte da equipe multiprofissional no âmbito da educação nós poderemos trazer contribuições para a comunidade escolar em geral e também para as famílias através do desenvolvimento de ações que vão colaborar no desenvolvimento da aprendizagem e no enfrentamento a questões e desafios do cotidiano escolar em uma sociedade marcada por uma profunda desigualdade e como alguém terminou de citar nesse cenário pós-pandemia a coisa aliás na pandemia já está escancarada a desigualdade social pós-pandemia acho que a gente não consegue nem imaginar o que exatamente vamos encontrar sem dúvida vamos fazer isso discutindo e organizando estratégias coletivas na busca do fortalecimento da política de educação assim como buscando o fortalecimento do estatuto da criança e adolescente esse é um compromisso também da nossa categoria e dos psicólogos e com todo o conjunto de direitos e proteção que esse segmento infantil-juvenil possui eu queria por fim destacar uma questão para esclarecer uma confusão que é muito usual assistente social não é assistência social muitas vezes as pessoas confundem isso parece óbvio mas não termina que não é assistência social é uma política pública que integra a seguridade social junto com a previdência e com a saúde desde a Constituição de 1988 assistente social é um profissional formado no curso de graduação de serviço social inscrito no CRES de sua região de trabalho quando a gente se forma nós somos generalistas e nos especializamos de acordo com a área que atuamos e essa confusão tem gerado para alguns gestores uma alternativa que para nós não procede o Celso até tocou um pouco nisso que é trazer profissionais da política de assistência social para a educação é algo que a gente precisa aprofundar estamos à disposição para isso porque é uma conquista que a gente pode comprometer à medida que você coloca a agenda de uma política com uma assistência social dentro da educação você trata de deixa de tratar as especificidades as particularidades que ali vão se manifestar e vai ter que cumprir uma agenda de uma política que também está no campo da proteção social mas tem outros objetivos outros métodos de trabalho então eu me coloco à disposição novamente agradeço muito esse time feminino que comprou essa luta e outras lutas afins e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e mando um abraço para o Cres de Santa Catarina com quem eu tenho tido uma interlocução muito cotidiana nessa luta muito obrigada pessoal obrigada Kênia pela sua manifestação muito pertinente também essa confusão ela existe e nós vamos precisar aprofundar inclusive a relação da educação com o serviço social por isso o debate ele precisa acontecer muito obrigada pela sua fala agora o Rudinei Luiz Beltrame que representa o laboratório de psicologia escolar e educacional da Universidade Federal da UFESC é isso? da UFESC ah que está errado então é da UFESC isso tá bom então Rudinei fique à vontade sua manifestação também de cinco minutos tá joia obrigado boa noite a todas e todos cumprimento então a deputada Luciane Carminati deputada Marlene agradeço por oportunizar esse debate público sobre o papel do Estado para a implementação dessa importante lei aí que dispõe então das equipes multidisciplinares nas redes de ensino né muito obrigado por ter acolhido essa demanda dos conselhos profissionais dos sindicatos das associações das instituições de ensino cumprimento também meus colegas aqui psicólogas colegas do serviço social estudantes os demais colegas de mesa deputados e deputadas que estão assistindo né e quero fazer um registro especial né dos meus sentimentos todos nós e toda a equipe do LAPE as mais de 15 mil vítimas da pandemia da covid-19 aqui no estado de Santa Catarina né vivemos um momento muito difícil que exige solidariedade e também uma necessidade premente da gente transformar esse luto em pautas de luta né o laboratório de psicologia escolar da UFSC ele é um núcleo que tem uma tarefa de integrar ações de ensino pesquisa e extensão no campo da psicologia escolar e educacional e nós recebemos com bastante alegria né o convite para a universidade pública integrar esse debate né a instituição essa que vem sendo constantemente atacada por cortes de verbas ameaças de privatização gradual ataque né as ações afirmativas e manifestações de grupos ultraconservadores que atingem diretamente a pluralidade de ideias a diversidade cultural né características intrinsecamente relacionadas ao ambiente educacional né tendo a ciência que esses ataques eles não ferem somente a universidade pública mas sim o próprio estado democrático de direito porque a constituição federal então de acordo com o artigo 205 ela garante que a educação é um direito de todos um dever do estado da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o plano de desenvolvimento da pessoa né do seu preparo tanto para a cidadania quanto preparação para o trabalho quando a gente adentra o espaço das escolas públicas no Brasil as cenas que a gente dialoga né recordam aquilo que ainda a gente precisa construir e superar né encontramos ali então condições de trabalho muitas vezes precarizado desamparo solidões dos professores professoras né nas salas de aula salas super lotadas fragilizadas muitas vezes por uma formação docente estudantes com trajetórias de escolarização então marcadas por processos de humilhação de muitas vezes de um ensino que deixa a desejar em termos de uma escola pública que acaba caindo no descaso de um cotidiano tão sofrido né então trazendo essa fala nós reforçamos né que tendo um ponto de partida que a lei 13.935 de 2019 que trata então da inclusão aí das psicólogas dos assistentes sociais nesses espaços ele é uma conquista das categorias mas acima de tudo ele é uma conquista da educação para os estudantes e também ela faz parte de uma reparação essa dívida histórica do estado brasileiro com as crianças e adolescentes jovens né muitas vezes tem seu futuro incerto marcado por trajetórias de insucesso negligência e abandono logo né é fundamental a gente tratar crianças e adolescentes com prioridade pelos estados pelos municípios né buscando implantar políticas afirmativas né para uma vida mais digna e emancipatória e a educação então é essa seara né esse espaço de emancipação onde esse espaço de emancipação pode ocorrer é muito comum que o debate sobre a presença dos psicólogos psicólogos e assistentes sociais nas escolas ele seja devido às tragédias né presenciadas no contexto escolar e bem meu colega aqui Celso Tondim já tinha anunciado né como o massacre de Realengo na escola de Raul Brasil em Suzano né então que deixam pessoas mortas feridas essas ocasiões ocasiões geralmente os psicólogos são chamados então para intervir porém eu quero deixar o registro aqui que no nosso fazer nós encontramos muitas outras possibilidades né de trabalhos tanto com com os estudantes trabalhos com a família envolvendo a sociedade né discutindo sobre a questão do fracasso escolar de uma perspectiva social né então em síntese essas equipes multiprofissionais elas tem como objetivo auxiliar na construção da escola como um espaço que respeita as diferenças que busca estratégias de ensino e aprendizagem de forma coletiva né buscando promovendo parcerias o trabalho em rede então encontrar outros espaços né eu quero aproveitar então esse esse tempo que me falta né para não repetir a fala dos meus colegas de dizer que é muito importante diferenciar esse trabalho que vai ser feito pelas equipes multiprofissionais nos âmbitos da educação e a sua relação com a rede né a gente sabe que os municípios são poucos municípios catarinenses que tem psicólogos assistentes sociais nas redes e muitas deles muitos desses que tem eles acabam fazendo um trabalho mais de caráter individual ambulatorial e não é isso que se espera da lei né então as redes básicas elas vão contar então com esses profissionais que eles têm com prioridade a promover ações voltadas à educação né os psicólogos e assistentes sociais então eles devem integrar toda essa rede de proteção e não sobrepor a políticas de saúde assistência e segurança como bem marcou aqui o Celso Tondi na sua fala né então é importante que a gente tenha isso muito evidente na nossa forma de atuação para não recairmos em velhas lógicas que já estão presentes aí no âmbito da profissão que buscam o ajustamento né que visa encontrar então no sujeito na família problemas psicológicos orgânicos biológicos né para justificar o fracasso escolar reforço também a questão do Fundeb né que está previsto então o financiamento inclusive o próprio manual que regulamenta o Fundeb ele prevê então o financiamento das equipes multiprofissionais e aí por fim né eu convido agradeço mais uma vez o espaço de debate e eu recomendo que a gente possa visitar os materiais elaborados tanto pelos conselhos federais enfim né as cartilhas de referência as minutas de lei tudo que já foi construindo nessa longa trajetória e até um pedido né para essa audiência que a gente possa pensar esses documentos essa relatoria que vai sair da audiência pública e que a gente possa encaminhar então para as secretarias de educação no âmbito municipal para as câmeras de vereadores enfim né que já tem aí toda uma trajetória construída pelas profissões num amplo diálogo com a sociedade e ela pode servir com certeza de subsídio para a gente garantir a regulamentação no estado né e nos municípios então aproveito para agradecer mais uma vez a deputada Marlene e a deputada Luciana pela oportunidade e aos que segue a disposição também para contribuir nesse debate Obrigada Rudinei com certeza o laboratório da UFSC terá uma contribuição muito grande né Maria Tereza na implementação desse serviço nas escolas né eu quero reforçar aqui o trabalho da psicologia escolar e educacional da UFSC lembrando aqui então eu vou pedir inclusive para minha assessoria já divulgar nas redes sociais o manual dos psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação básica esse documento foi elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia e Federal de Serviço Social e ele está bem didático muito bem feito inclusive eu cito nas páginas 29, 30 e 31 as atribuições do psicólogo e do assistente social na escola acho que é bem adequado que todos tenham acesso a esse documento nós vamos também então socializar essa informação importante eu passo agora então ao doutor João Luiz de Carvalho Bottega promotor do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina doutor Bottega nós nos encontramos direto aí nas lutas da educação e na proteção da criança e do adolescente em nosso estado fique à vontade doutor Bottega também para a sua manifestação de cinco minutos Obrigado deputada agradecendo o convite cumprimentando a senhora cumprimentando a deputada Marlene também destacar a importância desse debate a importância dessa nossa audiência aqui para discutir esse tema tão relevante cumprimentar os nossos parceiros aqui de mesa virtual e agradecer a presença de todos que estamos acompanhando pelo YouTube pela TV Assembleia e esse debate que é tão importante penso eu ele é fundamental porque nós temos na minha compreensão pelo menos dois desafios o desafio da implementação da lei propriamente dita e o desafio da regulamentação das atribuições e do trabalho social desses profissionais eu me senti muito contemplado pelas falas que me antecederam concordo com quase com praticamente tudo ou tudo do que foi dito então eu queria trazer da parte do Ministério Público já secundando e conestando aquilo que foi trazido pelos demais parceiros aqui da mesa companheiros trazer algumas questões mais talvez pragmáticas mais práticas para que a gente possa avançar nesse debate eu mencionava então nós temos esses dois desafios o primeiro deles é o desafio da implementação como que nós vamos implementar esta lei a 3935 na rede estadual de ensino pensando nos NEPRES que foram bem lembrados pela professora Maria Tereza nós vamos ter apenas uma equipe por coordenadoria regional porque a lei 3935 não estabelece esses critérios me parece que é insuficiente uma equipe para dar conta se formos dividir eu fiz uma conta de padeiro daria mais ou menos 30 escolas por cada duplo me parece que é inviável que uma equipe trabalhe com esse universo de escolas e nos municípios em razão dos seus diferentes portes não pode ser a mesma equipe para Blumenau que vai ser a mesma equipe para Palma Sola são realidades completamente diferentes essa ideia do diagnóstico sócio-territorial acho que é um um começo podemos pensar em um número mínimo de equipes por escolas então para quantas escolas nós teremos que ter uma equipe podemos pensar em equipes fixas e equipes volantes que possam atender a demandas pontuais e emergenciais em alguma situação como vivemos agora em Saudades uma outra preocupação outro desafio como não que foi trazido pela professora Quênia como não precarizar o atendimento das outras políticas públicas com a contratação desses profissionais como que a gente não autorize esse jeitinho de tirar 20 horas lá do profissional da ciência social da saúde para colocá-lo na educação e continuar tudo como está a questão da carga horária dedicação exclusiva temos o desafio da lei 173 na lei complementar da lei Mansueto mas por outro lado lembrar do princípio da prioridade absoluta no seu aspecto orçamentário inclusive e dizer que o Ministério Público vai iniciar agora já estávamos no nosso horizonte mas a situação de saudade certamente precipitou esse nosso projeto nós vamos iniciar então nas próximas semanas um processo de fiscalização e cobrança junto aos municípios e junto ao Estado da implementação da lei porque apesar das limitações da 173 muito já pode ser feito desde já com a criação dos cargos com a regulamentação dos cargos com a definição de várias estratégias para a implementação dessa lei e por isso faço o apelo para que os municípios e para que o Estado avancem nesse debate com urgência porque nós temos a necessidade para a criação de cargos é uma lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo o Poder Legislativo não pode apresentar diretamente esse projeto para que a gente possa aprovar a lei iniciar o concurso público para que em 2022 haja a contratação já sem as limitações da lei 173 com relação aos desafios da regulamentação muito brevemente porque o meu tempo já está se esgotando a importância fundamental dos conselhos setoriais de políticas públicas dos conselhos profissionais das universidades deste parlamento definir de fato as atribuições com esse cuidado que foi alertado por todos de que esses profissionais não podem substituir os profissionais de outras políticas públicas não é para fazer psicoterapia individual o professor Celso Tondim trouxe muito bem isso olhar esse olhar culpabilizante patologizante medicalizante não é para substituir os nossos SUAS não é para fazer acompanhamento psicossocial individual de famílias e de sujeitos que esse é um trabalho dos SUAS essa diferença entre o assistente social o profissional da assistência social e a política de assistência social que são coisas diferentes então para avançar um pouquinho já para fechar a minha fala o que podem fazer esses profissionais na minha visão nós precisamos pensar a educação num sentido mais amplo trago aqui a frase do professor filósofo e pedagogo Demerval Saviani o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens essa frase acho que demonstra bem a importância do trabalho e do olhar multidisciplinar e intersetorial e eu acho que esse é um desafio para esses profissionais promover a articulação intersetorial sem substituir o professor sem substituir o diretor mas transitando e dialogando com as demais políticas públicas pensar em projetos de construção de cultura de paz projetos de mediação de conflitos e justiça restaurativa projetos de prevenção ao bullying ao suicídio automutilação a questão da evasão escolar o acesso e permanência o fortalecimento da gestão democrática com contatos com a comunidade e com as famílias a intervenção precoce identificando alunos e fazendo os encaminhamentos devidos quando for o caso a qualificação do projeto político-pedagógico contribuição para o processo de aprendizagem entre muitos outros mas tudo isso só vai acontecer se houver a contratação primeiro o desafio da implementação e se esta contratação esses profissionais tiverem as suas atribuições bem regulamentadas sem precarização então finalizando agora sim a minha fala reforçar a importância desse debate para que o poder executivo o parlamento as categorias e a sociedade como um todo possa se organizar com projetos profissionais e propostas que contemplem uma visão global e coletiva da educação e do desenvolvimento humano se conseguirmos uma regulamentação breve e adequada não adianta ser breve e não ser adequada mas se conseguirmos essa regulamentação a nível estadual pensando no poder executivo estadual isso certamente servirá de referência para os nossos municípios e permitirá uma melhor atuação dos próprios órgãos de controle pensando aqui do Ministério Público e também com isso a gente consegue garantir sem dúvida nenhuma o avanço dos nossos planos municipais de educação do nosso plano estadual de educação sempre vou lembrar deles e com isso então garantir uma educação pública gratuita e de qualidade como manda a nossa Constituição Federal muito obrigado Ministério Público por ficar à disposição também de todos para o debate Obrigada doutor Bottega como é bom ouvir a fala de um promotor que tem uma visão tão profunda tão séria e tão comprometida com a educação nos enche de orgulho eu até deixei o senhor falar um pouco mais porque merece então eu quero continuar aqui lendo as manifestações rapidamente a Luciane Medeiros precisamos efetivar de fato essa lei assim como fizemos com as nossas 30 horas ela é assistente social em capivari de baixo Alcione Mota a contratação da equipe psicossocial não contraria a lei da pandemia a lei 173 né eu imagino que seja a da pandemia já falamos disso aqui né Neiva de Assis parabéns pela iniciativa da audiência de hoje fundamental a participação da ABRAP e do Conselho Federal de Psicologia no dia de hoje Alexandra Herberts sou assistente social no CREAS e com isso fazemos uma parceria muito boa com a escola e aí a importância do profissional dentro da escola visualizando assim a demanda Carla Bressan que bom ver que essa pauta está avançando pois há duas décadas estamos nessa luta é muito importante uma implementação de equipes multidisciplinares nas escolas pois os desafios opa agora me perdi pois os desafios são imensos a Alda de Tofol parabéns pelo tema sou uma defensora de muito tempo desses profissionais na educação já acompanhei escolas que contavam com psicólogo e assistente social e fazia uma enorme diferença a Donis da Cruz sou psicólogo da PAI e a necessidade da presença da psicologia e da assistência social ultrapassa nossa instituição cruza-se em várias abordagens a presença desses profissionais no ensino regular a Edna Batistotti e porque não a desejada articulação entre instituições e setores não se faz existe no estado sede e sess educação e saúde um trabalho integrado não daria conta Mariana Pfeiffer os profissionais precisam compor a equipe das escolas para garantir qualidade no atendimento as demandas e as particularidades da unidade escolar estudante suas famílias e comunidade do entorno Vitor Sibuski precisamos ir contra a lógica construtivista e considerar a singularidade de cada sujeito sabemos que os papéis das pessoas que rodeiam os estudantes são fundamentais então diferentes manifestações uma coisa aqui muito importante muito importante e eu quero aqui trazer então para continuar nossa audiência a fala do Gerson Sica que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e coordena o painel TCE Educação uma baita ação aqui Gerson e que traz um protagonismo muito importante em relação ao cumprimento daquilo que o doutor João Bottega falou dos nossos planos municipais e estadual o Gerson também que é um grande aliado na luta pela educação pública gratuita e de qualidade social bem-vindo Gerson conosco sua manifestação também boa noite obrigado deputada Luciane deputada Marlene em nome do Tribunal de Contas eu gostaria de agradecer o convite para nós é uma honra poder participar desse debate acompanhar o entendimento de todos sobre esse tema tão importante que é a implantação das equipes multidisciplinares na educação nós sabemos dos desafios para a implementação dessa legislação entretanto verificar que há um diálogo amplo e estruturante principalmente num momento tão difícil porque passa a sociedade brasileira num momento de pandemia verificar que há uma união de esforços para construir alternativas para a melhoria da educação pública de fato é um motivo de grande alegria o Tribunal de Contas a partir de 2015 ele começou a fazer um trabalho muito intenso no acompanhamento dos planos de educação plano estadual e planos municipais de educação nós temos uma atuação colaborativa hoje com participação de várias entidades e queria aqui registrar a importante contribuição em parceria da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa parceira de primeira hora nesse trabalho temos um acordo de cooperação técnica e em relação às competências do Tribunal de Contas no que toca essa matéria eu gostaria de fazer algumas observações que pensam serem relevantes para que possamos chegar nisso que nós estamos aqui discutindo como botar em prática a legislação e eu vou retomar um pouco aqui o tema do plano estadual de educação porque eu penso que isso sempre tem que faltar qualquer discussão sobre educação no estado de Santa Catarina porque o planejamento da política pública ele é essencial para que nós possamos dar concretude ao bom andamento do ciclo da política pública nós precisamos planejar estimar custos identificar as ações necessárias colocar em execução monitorar avaliar e retroalimentando conseguimos fazer as melhorias que se fazem necessárias então qualquer iniciativa que surja nesse período do plano em diante ou aquelas mesmas originárias que estão no plano elas precisam dessa constante análise e nós estamos tratando aqui de um tema que toca diretamente com o plano estadual de educação porque é uma ligação óbvia e nós temos que entender que não há plano de educação ou não há boa condução de política pública sem levar o orçamento a sério plano legislação sem considerar orçamento é declaração de intenção e isso eu falo muito especificamente naquilo que nós trabalhamos no tribunal de contas planejamento legislação orçamentária execução dos orçamentos nós temos que compreender isso não é só uma questão técnica é uma questão que toca no coração da política pública no coração dos direitos sociais nós precisamos discutir por exemplo as prioridades alocativas dentro do orçamento porque como é que tradicionalmente se discute orçamento no Brasil da educação ah eu tenho os 25% da educação é isso que eu tenho para a educação e na verdade esse raciocínio ele está equivocado nós temos que avaliar as necessidades da política pública os objetivos quantificar esses objetivos e aí colocarmos isso dentro do orçamento por exemplo o nosso orçamento hoje ele atende a nossa demanda de educação nós sabemos o quanto custa o nosso plano estadual de educação nós temos programas dentro do nosso plano plurianual que sejam compatíveis com o nosso plano estadual de educação e se nós vamos verificar em detalhe nós temos alguns programas no PPA que já não conseguem traduzir uma lincagem com o plano estadual de educação não chega naquela meta física que seria necessária para o plano isso obviamente nós temos que sentar isso não tem que ser um diálogo colaborativo isso não é só o plano estadual mas os planos municipais o plano nacional de educação eles têm essas dificuldades nós precisamos sentar todos discutirmos como fazer essa ligação entre orçamento e plano de educação aqui eu estou falando isso para que nós possamos ter uma concepção mais ampla que isso também vai valer para o projeto que nós estamos discutindo agora o 133 qual é o que nós precisamos para implementar essa lei qual é o custo e aí o que o doutor João falou é muito importante educação é prioridade né crianças e adolescentes são prioridades absolutas artigo 227 da Constituição Federal e nós temos que considerar isso para que temos uma correta implementação mas sem fragilizar outras políticas públicas isso sempre tem que estar muito claro para finalizar porque eu não gostaria de me estender eu gostaria de pontuar questões muito importantes aqui nós precisaríamos de programas para implementação da lei precisamos saber quais são os custos precisamos saber se há necessidade de revisão de legislação do ponto de vista orçamentário né e a Assembleia tem nós sabemos que tem todas as condições capacidade e aí que eu coloco o Tribunal de Contas à disposição para fazermos esse diálogo em relação a lei complementar 173 o Tribunal já tem orientações que vem expedindo desde que ela foi promulgada aos gestores temos pré-julgado do Tribunal de Contas mas também estamos à disposição a nossa área técnica para que possa no que for necessário dar todas as informações para finalizar eu acho que esse é mais um tema que ressalta a necessidade de que nós tenhamos um diálogo efetivo de colaboração como já viemos fazendo no monitoramento dos planos de educação como fizemos também na elaboração dos planos de contingência e tivemos uma atuação muito importante de todos os atores eu gostaria de registrar o grande trabalho da Secretaria de Estado de Educação nesse processo e nós precisamos aprofundar nosso regime de colaboração e aqui temos um ponto que mostra a importância disso nós não precisamos aguardar um sistema nacional para melhorar o nosso processo colaborativo no Estado nós já temos um diálogo ótimo aqui e penso que essa audiência pública é uma grande evidência muito obrigado obrigada doutor Gerson que traz aqui a importância desse cruzamento para que a gente não fique no âmbito discursivo mas que nós possamos garantir aqui na LDO no PPA na lei orçamentária a garantia de que essa conquista da lei federal ela de fato exista sem hierarquia de profissionais mas cada 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 área digamos a educação tem as suas prerrogativas tem o seu financiamento assim como a assistência social e o SUS tem as suas responsabilidades e elas se cruzam quando é no âmbito da escola da educação nesse projeto mas elas não se sobrepõem eu acho que é importante a gente fazer essa distinção aqui colocada então nesse momento eu quero justificar a deputada Marlene ela está com uma outra agenda ela pediu aqui queres falar Marlene? eu só só queria realmente agradecer a todos já estou numa outra reunião aqui dizer que o debate é muito extremamente importante muito produtivo e foi uma aula hoje sem dúvida nenhuma e eu acho que a partir disso nós teremos a possibilidade de fazer essa construção do fortalecimento da rede e o debate da importância dessas equipes multidisciplinares mas eu acho que sempre sempre levando em consideração aquilo que o doutor Gerson falou e também o representante do Ministério Público levar em consideração sempre a questão orçamentária para ver o que efetivamente é possível fazer e aí nós temos essa grande responsabilidade aí também deputada Luciane de trabalhar essa questão eu faço parte nós fazemos parte da comissão de finanças temos essa essa condição também de trabalhar para que isso aconteça de fato para a gente não discutir ações que depois não sejam possíveis de serem concretizadas então um abraço a todos agradeço a todos pela participação e realmente eu peço desculpas por sair antes mas eu tenho essa reunião tinha agendado aqui já e vou deixo nas mãos da deputada Luciane que é especialista na área e sem dúvida nenhuma conduz com muito brilhantismo e maestria essa audiência pública você sabe que você é uma referência para mim e tenho muito orgulho também de ser parceira deputada aí na Assembleia e eu também não posso deixar de fazer aqui falar sobre a deputada Paulinha que foi autora desse projeto de lei que é muito importante nós mulheres aí fazendo tentando fazer a nossa parte da melhor forma possível e tentando fazer a diferença nessa sociedade que precisa tanto desse olhar um pouco mais sensível dessa especialmente na área da educação tanto para toda a comunidade da escolar então acho que temos uma grande responsabilidade mas fazemos a nossa parte e isso faz a diferença um abraço a todos boa noite muito obrigada obrigada colega nossa companheira Marlene obrigada pela presença também e boa agenda e eu quero só destacar que hoje à tarde eu falei com a com a deputada Paulinha que me confirmou inclusive a participação deve ter acontecido alguma coisa já que ela é autora do projeto de lei 133 né quem sabe até o final Paulinha participe conosco bem eu quero só registrar que a nossa assessoria também fez o registro né para que a gente pudesse ter o cadastro né quem quisesse receber materiais mas nós estamos com dificuldade de registrar um cadastro externo no link né então no youtube quem quiser deixar depois e-mail para a gente mandar material e continuar esse acompanhamento fique à vontade quem está nas redes sociais conosco bom agora o passo então ao Adélcio Machado dos Santos que representa neste ato o Conselho Estadual de Educação é conselheiro Adélcio bem-vindo conosco também para sua manifestação dessa importante instituição né o Conselho Estadual de Educação essa representação tão importante cinco minutos para sua fala também conselheiro obrigado obrigado deputado em seu nome eu saúdo a Assembleia Legislativa esse órgão importante também em nome do conselheiro Gerson eu gostaria de saudar todos os demais presentes aqui uma vez que o conselheiro Gerson tem sido não apenas um grande paladino da educação mas também uma das figuras do novo Tribunal de Contas o controle externo no pensamento dessas pessoas deixou de ser uma auditoria contábil uma avaliação de políticas públicas foi uma grande conquista assim como o Ministério Público depois de 88 se transformou no guardião da cidadania o Tribunal de Contas também está sofrendo essa evolução no sentido de avaliar as políticas públicas e não apenas fazer auditorias contábeis então para saudar todos os demais eu faço no nome do Conselho Gerson e também faço naturalmente no representante do nosso sindicato aqui o Vieira como sendo nosso chefe uma vez que representando o nosso sindicato eu faço saudação a todas as pessoas presentes eu creio que esse evento aqui é coroa não claro poder também de recitar e cumprimentar a Maria Tereza em seu nome equipe da educação gostei da agilidade já estão com ideias procurando solução às vezes soluções melhores naquela conjuntura não se apresentam mas depois vai evoluindo importante nós vamos anexando essas conquistas como todas as grandes conquistas começou na Constituição de 88 algumas retroagem outras vai mas assim a dialética da luta entre as classes vai se processando naturalmente isso é uma grande conquista para a educação a presença dos serviços de serviço social e de psicologia uma grande conquista para a educação vai nos permitir um grande salto de qualidade dentro da educação contarmos com essas profissionais especialmente a educação ela passa a se articular com os grandes instrumentos que a nação brasileira dispõe hoje eu citaria o SUAS e o SUS como entre várias mas das grandes conquistas que a nação tem e que a educação tem que aprender acolher acolher lições dessa tragédia desse genocídio que vivemos para entender a importância que esses órgãos têm que se transformam em instrumentos quanto mais serve o povo mais ameaçados são pelos grupos privilegiados então eu creio aqui Vieira que nós podemos ser totalmente tranquilos e dizer aos nossos colegas que estamos recebendo pessoas psicólogas psicólogas e assistentes sociais pessoas que vão contribuir em muito para a educação para a qualidade da educação para a qualidade de vida que a educação tem que ser melhor do que a sociedade que ela vive então eu creio então eu creio que essa conquista nós temos extremamente interessante vir nós podemos dizer aos nossos colegas que as palavras aqui ficaram claras ninguém chega dentro da educação dizendo que vai melhorar a educação não chegaram com parceiros para a nossa luta que nós travamos no dia a dia foi muito bem colocado aqui pelas representações das corporações do serviço social e da psicologia que nós precisamos dessas parcerias para enfrentarmos uma sociedade injusta e tremendamente desigual e que essa pandemia de tantas tragédias demonstrou a crueldade que a classe dominante brasileira é capaz de fazer indo até a busca do genocídio do próprio povo nesse processo então nós saímos daqui Vieira muito feliz dizer aos nossos colegas que nós estamos recebendo uma mão forte da psicologia e do serviço social muito bem colocado aqui o serviço social uma dimensão importante da seguridade social ao lado da saúde e ao lado da previdência social e a educação como não apenas de avaliação de notas de conceitos mas de educação no sentido global de educação social de melhoria das pessoas de melhoria da nossa sociedade então nós estamos recebendo aqui apoio muito importante que são esses da psicologia e do serviço social então Maria Tereza parabéns para a equipe da educação que já estamos buscando solução no começo realmente é problemático todas as grandes reformas todas as grandes reformas têm dificuldade mas fazendo pequenas conquistas nós vamos empurrando sempre as coisas para a melhoria eu creio que isso esse teu esforço de busca de soluções já fica marcado de pequenas conquistas algumas pequenas derrotas mas grandes conquistas então aqui a presença dessas lideranças aqui da pesquisa do ensino do exercício profissional da área de assistência social e de psicologia deixou isso claro Vieira que nós estamos não estamos mas estão sozinhos nessa luta com essas pessoas e como muito bem colocou o doutor João nós precisamos avançar nisso não apenas fazer um remendo mas isso vai com o tempo nós vamos ter que avançar nesse processo o importante é que a sociedade nós já conseguimos algum consenso de quão importante é esse projeto de lei poderemos ter algumas dificuldades momentâneas mas também já foi muito bem colocado aqui que a saúde não pode ser pretexto justamente para impedir a melhoria da saúde mental e da saúde social vamos chamar assim que é uma sociabilidade melhor entre todos nós então aplaudimos aplaudimos o projeto também parabenizamos a Assembleia Legislativa pela coragem desse processo vamos colaborar para que o serviço seja implantado o mais rápido possível sabemos que não vai ser no começo o ideal mas nós vamos continuar a luta que as pequenas conquistas se acabam em grandes conquistas então contem conosco precisamos dar um grande apoio à assistência social e à psicologia dentro da escola e sobretudo a escola junto com suas junto com o SUS junto com essas conquistas para nós podermos ter uma uma vida melhor então eu reitero aqui até porque acompanhei muito isso a importância que o Ministério Público teve na na vida brasileira o guardião da cidadania e esse avanço que o Tribunal de Contas teve antigamente no período de exceção havia as editorias contábeis hoje os trabalhos do Tribunal de Contas são verdadeiras peças de aprendizado algumas inclusive do Dr. Sica mostrando a avaliação das políticas públicas como é importante não apenas cumprir lei mas executar o que a lei deseja não apenas cumprir no sentido mas no sentido de que se atingir os objetivos a melhoria da qualidade de vida a melhoria do magistério Vieira mais uma luta não ganhamos estou com o Zionista Teixeira não ganhamos ainda 100% mas é questão de tempo o povo vencerá obrigado obrigada Delcio também traz aqui o apoio do Conselho Estadual de Educação tão importante para nós Adriana Verlan Lula diz o seguinte promotor citando Saviani foi muito especial mas eu quero dizer Adriane que recentemente o Sica citou Saramago eu fiquei vibrando na cadeira veja como a gente tem novas caras aí nos órgãos de controle né literalmente passo a palavra agora então a nossa ex-prefeita e diretora executiva da FECAM Federação Catarinense de Associações de Municípios por 5 minutos querida Cici Blante fique à vontade conosco também Cici Blinde Obrigada Luciane em seu nome deputada minha amiga companheira mulher nas lutas em nome da Marlene em nome da Paulinha em nome das deputadas demais também quero cumprimentar a todos e a todas todas as autoridades presentes parabenizar por esse projeto a FECAM tem sido parceira desse processo e como já foi dito aqui uma excelente aula na noite de hoje com essa equipe multiprofissional já que estamos falando da equipe multiprofissional fiquei pensando na nossa nessa audiência parabéns Luciane pela pela condução e pelas pessoas convidadas também porque o exemplo dessa audiência ela se traduz no processo do que se quer construir o que se precisa construir dentro da educação né muito clara as posições de que qual é a função dos profissionais dentro da educação a função do profissional de psicologia como psicologia educacional como assistência social educacional porque serviço social educacional porque nós sabemos da necessidade das pessoas das comunidades do próprio entendimento do que são esses sistemas tanto da psicologia como da assistência social assistência social historicamente um assistencialismo a psicologia historicamente quem precisa de psicólogo é louco né vamos ser bem claro nessa nessa tarefa eu acho que é uma dimensão muito grande muito necessária ser reconstruída reconstruída na mente das pessoas no imaginário especialmente no educacional da nova geração e logicamente uma grande tarefa né eu fiquei imaginando aqui me coçando cabelo e pensando enquanto FECAM nós temos aí um caminho grande a trilhar a desconstruir ideias a reconstruir processos porque a grande preocupação colocada aqui já se manifesta em algumas situações em alguns municípios sou ex-prefeita e sei que na base muitas vezes se faz em função de entendimento político politiqueiro aliás não político e os profissionais são realocados o doutor João tem uma preocupação grande que eu também tenho que não é a realocação de profissionais que vai dar a estrutura desse projeto aquilo que se pensou a mais de 20 anos o que se quer construir o que se quer colocar então é muito importante esse grupo que está aqui continuar Luciane esse é o desafio para a LESC para a FECAM da gente fazer a formação necessária para chegar nas bases para o conhecimento ser disseminado para que isso seja de fato construído dentro da necessidade do que se quer fazer e do que se precisa fazer dentro desse processo e como como profissional de cada área defendeu também o seu entendimento gostei muito do quando o Sica cita a questão de que tem que planejar no orçamento não posso deixar de dizer lógico que a 173 ela é é localizada está dentro de um projeto de pandemia ela é pontual ela não é extensiva a todo processo mas ela agora precisa ser considerada só que no âmbito maior tem que se considerar a questão orçamentária sim porque além da 173 tem a LRF eu fui prefeita e a gente sabe que tem que responder com essas responsabilidades se tem financiamento ok se está no Fundeb ok mas mesmo assim tem que se pensar em Santa Catarina tem mais de 166 municípios com menos de 10 mil habitantes isso precisa ser considerado porque também o limite orçamentário ele vai pesar nesses processos com certeza e uma outra questão que eu gostaria de pontuar nesse momento é a questão assim eu sei que é um direito eu sei que é uma conquista a questão das 30 horas de profissionais mas eu quero pontuar aqui para que a gente não esqueça que nós vamos vir com uma carga horária de 30 horas para dentro de um processo de educação que é 40 horas que é 20 horas que é tempo integral que tem educação infantil com tempo integral e que a gente deva sim pensar com muita seriedade sobre esse processo para dentro dos municípios porque isso também tem um outro problema que vai cair no orçamento e que vai também cair na diferenciação da construção emocional dos próprios profissionais um 30 outro 20 outro 40 e a extensão do tempo e do processo então eu gostaria de pontuar isso como gestora que fui e agora também como fecam que se preocupa que a gente tem que ir para lá então todo esse processo tem que ser muito bem planejado em todos os os seus vieses e por isso o multiprofissional então Luciano quando a gente for trabalhar no estado nos municípios que a gente vá com esse vieses tem grandes profissionais que se revelaram aqui de Santa Catarina ou de fora deles mas que tem que construir essa equipe multiprofissional para que esse projeto seja muito bem fundamentado para que não seja mais uma dessas políticas que historicamente se construiu como politicagem então muito obrigado pela parceria pela presença com certeza da FECAM ela estará nós temos a nossa equipe ainda que reduzida mas nós vamos estar trabalhando sim à disposição para que esse projeto de mais de 20 anos seja aquilo que nós sonhamos seja aquilo que é necessário seja para construir uma sociedade melhor pessoas melhores um espaço melhor e uma vida melhor obrigado pelo tempo obrigado pela participação e parabéns Luciano grande guerreira nessa estrutura de pensar a lógica da política lógica da política social lógica das políticas públicas de forma diferenciada um abraço e estamos juntas obrigada Cis sempre muito sensata e muito pertinente nas suas colocações com certeza essas preocupações precisam ser colocadas na mesa sim porque elas farão parte do dia a dia da implementação da lei quero citar aqui a manifestação da Salete Bachmann que acho que tem muito sentido também em 98 e 99 uma parceria com uma psicóloga que orientava os pais da educação infantil através de reuniões pudemos sentir o sabor deste trabalho para a formação integral da criança a Salete que é de três barras olha aqui fala também muito interessante né e a Cláudia da Silva que diz o seguinte a necessidade de capacitação aos gestores a grande maioria não compreende as contribuições dessas duas profissões na educação e a Xana assistente social diz assim na minha cidade tínhamos duas assistentes sociais o resultado era visível porém infelizmente houve retrocesso pouco conhecimento dos gestores está aqui então já manifestações que também traduzem né essas preocupações eu passo agora a Ivana Atanasio Dias que é secretária de assuntos jurídicos da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação de Santa Catarina a nossa Undime Santa Catarina Ivana cinco minutos também para sua manifestação fique à vontade muito boa noite muito boa noite a todos que me ouvem é um prazer estar aqui com os senhores nessa noite muito já foi dito praticamente tudo né e falar no final tem esse inconveniente porque tanta coisa tanta coisa tanta coisa já foi dito de maneira muito pontual de maneira muito poderada com muito bom senso por todos todos os senhores mas eu preciso como dirigente municipal que sou e representando aqui a Undime que por sua vez agrega representam 295 municípios e que dá assessoria principalmente na questão da legalidade dos atos públicos a esses municípios é preciso embora muito já se tenha dito a respeito da lei 173 da lei federal mas é preciso lembrar assim como dirigente que os municípios nesse momento os municípios nesse momento se debatam inclusive faltam servidores do quadro frente a pandemia e tudo mais e o município sequer pode contratar nesse momento além do quadro que já tem por ver a substituição tendo em conta o artigo 37 da constituição por conta inclusive da lei 173 também conforme dito pelo senhor promotor de justiça nesse ano não há para implementar por óbvio da adaptação mas já se pode adiantar mas também lembra essa discussão claro ela vai ser feita nos municípios até de modo precisa ser feita e é um com certeza é uma honra para todas as para todos os sistemas de ensino contar com assistente social e com assistente social e com a psicóloga que vão que vão que vão trazer ainda mais efetividade a implementação da política pública educacional os quadros educacionais no entanto também é preciso dizer que esse saído é um ano extremamente difícil para as redes e nesse momento as redes elas estão dando conta do seu sistema híbrido do seu ano em meio à pandemia mas também é preciso lembrar que muitos municípios eles já contam com as equipes multidisciplinares há muitos municípios no estado de Santa Catarina que tem a psicóloga ainda bem e tem também a figura da assistente social nos seus quadros e aí como bem disse a ex-prefeita esse momento de regulação esse momento posterior vai ser imprescindível para que todos os municípios tenham uma lei que dê conta inclusive que dê conta de implementar e também é preciso lembrar nesse momento a questão sim da carga urária acho que isso deve ser levado em conta com bastante efetividade quando nas regulamentações municipais porque a educação ela conta com seus profissionais com a carga horária assim de 40 horas e são profissionais que além dessa carga horária de 40 horas o professor e o coordenador são profissionais que normalmente extrapolam essa carga horária além mesmo com a aula atividade o recinto escolar acabam extrapolando porque a gente sabe que são são missões muito árduas nas escolas então é bom acho que precisa ser discutido precisamos surpresar essa relação contratual frente a questão dessas profissionais as 30 horas de trabalho com uma garantia já no menor frente a carga horária que é implementada no meio educacional isso que foi muito importante a fala da vice-prefeita da ex-prefeita perdão nesse sentido no mais a Undine entende a Undine entende a importância da venda dessas profissionais para o quadro o quanto agregam mais essas questões levantadas referente à lei 173 a vedação a dificuldade a criação muitas redes já contam mas na lei na lei federal foi posto como o trabalho na rede a lei municipal já traz nas escolas e daí cada princípio vai regulamentar da sua da melhor forma mas é muito importante dizer muitas redes tem tem esse tem esse profissional dos seus quadros não da quantidade que deveria ter para efetividade do trabalho e penso que é um ganho porque assim todos os municípios poderão regulamentar observadas por óbvio as questões já colocadas por todos aqui é isso boa noite obrigada obrigada Ivana também representando a Undine agora nós temos a nossa última fala do Luiz Carlos Vieira que representa o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina o SINTE sua fala Vieira também por cinco minutos boa noite a todos e todas em nome do SINTE o Sindicato dos Trabalhadores da Rede Pública Estadual de Santa Catarina gostaria de agradecer aos proponentes dessa audiência pública saudar aqui a deputada Luciana Carminati em nome dela eu saldo todos aqueles presentes na mesa e em nome do professor Adélcio eu quero saudar aqui todos os trabalhadores trabalhadores de educação que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa e também nas redes sociais no primeiro momento gostaria de dizer que nós somos e sempre fomos parceiro dessa luta incansável desses trabalhadores e trabalhadoras que ao longo de quase 20 anos fizeram a luta para a implementação da lei 13.935 que foi aprovado em 2019 bem no final do ano que é a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica nós sabemos da necessidade desses trabalhadores e trabalhadoras nós que somos trabalhadores de educação que assim nos denominamos porque entendemos que a educação ela tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar que deve considerar todo o projeto político pedagógico da sua rede no caso aqui da nossa rede estadual de educação básica sabemos que a atuação dos psicólogos e dos assistentes na rede básica de ensino ela vai representar sim um salto qualitativo do processo de ensino aprendizagem na formação social dos nossos estudantes e também ela vai ajudar no trabalho direto junto às famílias gestores funcionários enfim a todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar e obviamente ela vai contribuir para aquilo que o CINTE Santa Catarina sempre defendeu que é uma educação pública gratuita de qualidade e universal nós sabemos e queremos também dizer que os conselhos sempre foram parceiros nossos inclusive na aprovação do novo Fundeb Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais da Educação com isso trouxe também esses desafios que estão colocados aí que já foi aqui falado e muito bem falado pelo doutor João Bôtega do Ministério Público que é a regulamentação e a implementação dessa lei sabemos dos desafios mas eu quero trazer aqui também para reflexão e debate a discussão da questão dos profissionais da educação como é a remuneração dos profissionais da educação da educação básica ela é garantida pelo artigo 61 da lei 93 94 a nossa LDB ela também traz ali no bojo da discussão do Fundeb traz também essa questão da remuneração nós em Santa Catarina trabalhadores de educação nós estamos nós estamos aí desde o ano de 2000 no final do ano de 2018 sem o reajuste salarial na nossa carreira estamos defasados nós que viemos fazendo essa luta e agora o governo do estado e já foi colocado também aqui com a questão da lei cumprimentar o 7.3 o impeditivo reajuste temos feito essa reivindicação nós queremos sim que esses profissionais estejam conosco na luta na luta por essa educação pública mas nós queremos também que eles sejam valorizados na rede estadual sejam valorizados e valorizar valorização para nós é aquilo que também já foi falado aqui formação continuada cargo horário é compatível salário e não queremos sobrecarga de trabalho por isso a nossa defesa é como nós defendemos que o professor é da escola nós queremos defender que esses profissionais também sejam da escola porque não dá para nós colocarmos aí trabalhadores que ficam mais correndo de lá para cá e sem identidade com a sua comunidade para resolver os problemas ou apagar fogo como nós chamamos nós queremos profissionais que tenham relação com a comunidade escolar e sabemos que nós conhecemos a comunidade escolar o chão da escola que tem diferença sim em cada comunidade escolar um mais vulnerável outros menos dependendo a região sócio-geográfica que se encontra portanto essa é a nossa defesa que esses profissionais possam vir somar mas venham somar com valorização e nós sabemos a dificuldade temos entendimento da dificuldade de implementação que o estado passa agora nós não podemos aceitar que esses profissionais sejam precarizados como os nossos trabalhadores de educação os professores são precarizados como contrato temporário que sejam oristas veja só a situação dos nossos ACTs que tem que ter duas três até quatro escolas para poder sobreviver isso não não garante aquilo que eu que nós defendemos e que eu indiquei aqui por isso nós enquanto sindicato enquanto SINTE defendemos sim a vinda desses profissionais mas defendemos com valorização por isso quero aqui fazer um apelo a todas as autoridades que estão aqui ao doutor Sica do tribunal de contas e há também ao doutor João Bôtega do ministério público que fiscaliza e a própria secretaria de educação que nós possamos repensar essa situação para que nós não possamos para que nós não possamos fazer daquilo que é dever e razão da existência desses profissionais na educação mas apenas uma falácia um faz de conta como bem aqui já foi falado pela nossa prefeita SINCE ex-prefeita SINCE que representa a FECAM não podemos fazer politicagem por isso nós sabemos da importância desses profissionais queremos valorizar mas queremos dizer que nós queremos a valorização de todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão na educação dinheiro e orçamento existe nós sabemos disso cabe ao Estado planejar para poder disputar como gestor não tem só esse dever tem essa obrigação com a sociedade catarinense por isso eu gostaria de dizer aqui que nós nos somamos à luta deputada Luciana e agradecer aqui imensamente esse espaço para que nós possamos nos manifestar agradecer a manifestação de cada um e cada uma aqui que vem no sentido de somar na perspectiva de que nós temos sim o nosso foco que são nossos estudantes em uma perspectiva inclusiva e considerando aí todas as diferenças entre nós e todas as dificuldades que nós temos e nesse sentido da luta coletiva eu quero chamar aqui o nosso patrono da educação brasileira Paulo Freire que em 1968 escreveu no Chile a pedagogia do oprimido e por isso nesse sentido tem uma frase muito interessante nesse livro ele diz o seguinte ninguém liberta ninguém ninguém se liberta sozinho as pessoas sejam em comunhão por isso nós queremos a união e a valorização de todos os trabalhadores trabalhadores da educação que estão na escola grande abraço a todos e vamos junto nessa luta muito bom Vieira uma reflexão extremamente necessária muito contundente brilhante fala bem agora nós entramos na terceira etapa que é a fala dos parlamentares eu estou inscrita como talvez a única parlamentar presente eu percebi que no início da audiência nós tínhamos a presença da deputada Ana Campagnolo ela acho que não conseguiu permanecer até o final mas eu também quero fazer o registro mas antes de eu fazer a minha manifestação eu quero só trazer aqui uma informação nada agradável a Câmara Federal acabou de aprovar o PL 4909 de 2020 que deve seguir para o Senado eu espero que lá ele tenha outro outra deliberação porque ele referenda o decreto o conteúdo do decreto 10.502 que vai na contramão da inclusão em nosso país vocês lembram do decreto 10.502 que inclusive garantia a possibilidade da priorização do atendimento escolar em unidades especiais às pessoas com deficiência contra a rede regular então um baita retrocesso aqui vamos precisar acompanhar agora no Senado assim como o debate da educação domiciliar que nunca discutimos nas conferências de educação e infelizmente é pauta do Congresso Nacional na contramão de tudo que a gente discutiu até aqui inclusive e por sinal o debate da educação domiciliar também está em nosso estado e nós teremos audiência na primeira semana de junho quero já fazer o convite a todas as autoridades aqui para que também participem conosco desta audiência da educação domiciliar em Santa Catarina mas eu quero fazer a minha manifestação fazendo esses registros em primeiro lugar dizer que meu diploma de pedagogia é de 1991 mas eu já dava aula antes de ser pedagoga porque é assim a luta dos trabalhadores em educação a gente é ACT antes mesmo de ter o canudo da graduação e quando eu comecei a minha carreira eu me deparei com uma situação na escola naquela época e eu imagino que agora ela é ainda mais complexa e eu me perguntava quais as respostas que eu daria como pedagoga para inúmeras dificuldades que a escola tinha em especial que os alunos apresentavam e os professores na relação professor-aluno e a gente olhava para o lado e a gente só encontrava nós mesmos só os educadores tentando procurar apoio ajuda porque vamos aqui trazer um elemento fundamental a nossa carga horária acadêmica nas licenciaturas elas não trazem uma carga horária do ponto de vista da compreensão da psicologia como deveria ser por isso nós não damos conta somente como pedagogos ou como professores de diferentes áreas de compreender toda essa dimensão humana que o serviço social e a psicologia trase então aqui eu quero me reportar isso ao desafio que é que era na minha época e eu imagino que agora é muito mais colocado do ponto de vista da existência aliás da necessidade de termos essa equipe multiprofissional mas eu também quero dizer aqui eu sempre sou muito direta nas minhas falas eu não gosto de curvas eu vou reto no ponto eu não quero psicólogo e assistente social para salvar a educação não quero que a gente construa esta visão porque não tem salvador da pátria nós temos equipes de profissionais que estarão pensando a educação as metodologias o projeto político-pedagógico a relação com a comunidade eu também não quero o psicólogo o professor e o assistente social para corrigir os alunos que têm carências nutricionais porque não são eles que vão corrigir é a política estrutural desse país que tem que dar conta disso e a gente combater a desigualdade e a injustiça social eu não quero esses três profissionais para fazer a cura gay como alguns acreditam que este é o papel da escola e da psicologia eu não quero esses três profissionais para fazer a cura religiosa porque o espaço da escola é o espaço da integração do respeito e da diversidade então se a gente pensar a existência desses profissionais com este viés fundamentalista autoritário conservador e vejam que eu estou falando três profissionais eu estou incluindo os professores porque eu entendo que nós também precisamos vencer esta barreira com os professores também quer dizer a escola é o espaço da integração do respeito do diálogo e não da padronização do comportamento isso é fundamental que a gente compreenda para dar sentido a essa lei senão a gente vai cair num abismo que não terá futuro quero me permitir fazer esse diálogo aqui porque o nosso parlamento brasileiro virou uma correção e uma padronização de comportamentos e uma padronização do que seja o papel do professor o professor está perdendo a sua liberdade de cátedra então eu não quero um psicólogo e um assistente social para também contribuir neste viés ao contrário é para reforçar a luta por uma escola de qualidade por uma escola laica e por uma escola de qualidade social acima de tudo onde todos são sujeitos sem hierarquia de valores então quero aqui reforçar e os desafios que estão colocados do ponto de vista de nós pensarmos esses profissionais é na dimensão do projeto de educação eu não quero esses profissionais para abrir uma clínica dentro da escola para a gente ter atendimento enfileirado individualizado não é esse o sentido o sentido é inclusive a gente rever porque é que nós não estamos mais dando conta da autoridade do professor da relação com a comunidade da referência da escola com a comunidade então me parece que esse é o debate que nós teremos que fazer e aí eu quero dizer que nós temos grande trabalho pela frente um trabalho é o trabalho técnico da regulamentação que talvez seja o mais fácil aqui né socializar com vocês a minha leitura talvez seja o aspecto mais fácil a gente aguarda a exposição de motivos da sede vai para o governo vamos fazer pressão para o governador mandar para a LESC vamos trabalhar para aprovar na LESC vamos garantir o orçamento nisso nós temos acordo eu quero ver no dia seguinte quando nós temos esses profissionais como é que nós vamos trabalhar então eu quero aqui reforçar a importância de que nós tenhamos foco na garantia dessas funções foco que a gente tem um processo grande de diálogo com a sede se me perdoe estou falando a sede aqui porque você entende a minha relação institucional é com as escolas estaduais mas aqui a gente estende nessa compreensão também com as escolas municipais com as prefeituras mas do ponto de vista da relação com a sede com os conselhos representativos o diálogo com a academia como que as nossas academias estão formando os profissionais educadores da assistência e da psicologia para dar conta disso que nós temos como expectativa então é fundamental que nós não tenhamos a leitura de que termina o nosso trabalho na aprovação da lei termina uma etapa começa outra etapa que é a garantia desse processo de diálogo contínuo e de construção então a formação continuada é fundamental nós não podemos abrir mão disso na construção desse processo então eu quero aqui na minha fala também reafirmar algumas leituras das falas de vocês que eu fui sintetizando né primeiro primeira síntese que eu faço nas manifestações a importância da regulamentação desta lei dos prazos né e também para que ela avance ainda neste ano de 2021 nas preocupações que foram aqui mencionadas também pelo Vieira né pelo professor Vieira de nós não termos oristas né de nós não termos várias autoridades manifestaram aqui também nós não podemos aceitar que se contrate lá na assistência ou lá na saúde para colocar dez horas na educação não é isso que a gente quer acho que a fala aqui final né da CIS do Vieira de várias autoridades é entender esses profissionais precisam estar envolvidos com o processo educativo então nós precisamos cuidar dessa regulamentação toda do número de profissionais gradativamente nós queremos saber para 2021 para 2022 para 2023 se serão ACT se serão efetivos né tendo presente que o drama que a gente vive na educação hoje com o número grande de ACT nós não podemos repetir com os psicólogos e assistentes sociais né acho que a gente precisa também ter lições em relação a isso da mesma forma nós já temos a lei de diretriz orçamentária tramitando na assembleia legislativa e ela deve ser votada mês que vem a gente já precisa adequar essa legislação e aqui eu peço Maria Tereza para que o executivo olhe para isso porque eu não posso como deputada fazer esses ajustes mesmo que já está no parlamento a gente precisa né da mão aqui do estado é o poder executivo que pode alterar caso ela não esteja incluída na LDO porque em dezembro nós votamos a lei orçamentária né eu faço essa consideração porque ela também foi citada aqui para esse planejamento orçamentário né e de curto e médio prazo que o SICA falou muito bem representando aqui o tribunal de contas do estado e termino aqui falando desse desafio da formação e desse diálogo permanente eu acho que dessa audiência fica isso nós não terminamos aqui nós fizemos a primeira audiência para tratar dessa lei da lei federal e da lei estadual mas nós deveremos construir um processo permanente de implementação das leis né federal e estadual no âmbito das nossas escolas em conjunto com nossos colegas educadores então eu sintetizo esses encaminhamentos todas as falas foram registradas pela nossa taquigrafia e eu já pedi para a nossa assessoria salvar todos os comentários são 28 páginas de comentários que nós estaremos anexando a ata desta audiência porque é um documento histórico né nós estamos aqui fazendo história então eu abro aqui se tem algum ajuste a ser feito do ponto de vista dos encaminhamentos caso contrário nós encerramos a audiência é isso? é isso então? Luciane se me permite Oi Celso como o tempo foi reduzido né assim para cada fala acabou que todas as falas se complementaram muitas das questões que eu não consegui abordar foram abordadas né mas eu queria só reforçar o seguinte né que como tem a obrigatoriedade do cumprimento da lei federal né que esse ano seja o ano para conseguir pensar o orçamento para o ano que vem eu queria reforçar isso e apontar uma uma experiência que é do NAAPA a sigla é NAAPA que foi realizado pela prefeitura de São Paulo no governo do prefeito Fernando Haddad que instituiu bom a cidade de São Paulo já é quase um estado né gente número de tamanho de população de número de de alunos professoras e escolas eu acho que talvez seja interessante anexar aí essa experiência porque eram equipes multiprofissionais que tinham como objeto a educação que o importante que foi dito aqui o tempo todo é o objeto é a educação por isso que a lotação tem que ser na educação as condições de trabalho tem que ser oferecidas para a educação claro tem que dialogar com as carreiras os planos de cargos carreiras e salários dos profissionais da educação quando eu citei 30 horas por exemplo o assistente social já tem 30 horas então tem que ver como ele dialoga com isso cada município tem a sua realidade acho que é importante também queria acrescentar que fosse registrado que a FECAM levasse para os municípios aqui nós estamos falando da rede estadual mas que a FECAM levasse para os municípios a necessidade dos prefeitos tomarem iniciativa para regulamentar a lei para a criação dos cargos e das funções dos municípios e por fim reforçar essa questão da educação inclusive que eu não pude falar que é um dos objetos de trabalho do psicólogo do assistente social hoje eu tenho uma longa história em Chapecó na ONU Chapecó com muito orgulho de onde nos conhecemos hoje sou concursado na Universidade Federal de São João Del Rey por isso que foi referido em Minas Gerais no estado de Minas Gerais já existe o assistente social e o psicólogo e fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional e outras profissões apenas para AEE apenas para atendimento educacional especializado e nós temos lutado lá para ampliar para esse todo da educação e lamentar demais a aprovação pela Câmara e vão ter que lutar realmente para derrubar a volta das salas especiais e das escolas especiais eu como psicólogo iniciei minha carreira como estagiário de psicologia escolar na periferia de Porto Alegre justamente desconstruindo as salas especiais e vendo que era possível educar em salas comuns e com a melhoria com a professora Esther Pilar Gross mãe da professora Miriam Gross da UFSC foi minha educadora na educação aí da parte foi uma educadora mora aí para mim acho que é um retrocesso mesmo se eu aprendi como estagiário em 1990 em 2021 falar disso é muito retrocesso então eu queria reforçar esse registro ótimo Tondim fica o registro aqui e bom não estou vendo mais ninguém inscrito acho que todas as manifestações fizemos uma audiência de alto nível eu quero inclusive rever essa audiência aqui né porque na hora a gente fica tão concentrado nas falas depois quando você olha você já olha de um jeito diferente né mas eu quero agradecer muito a presença de cada um de cada uma e vamos fechar a nossa audiência com o nosso patrono da educação que foi citado aqui a educação não muda o mundo a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo grande abraço muito obrigada nossa luta continua né vamos abrir todas as câmeras aqui para a gente fazer uma foto bem legal e os microfones também né pode falar agora boa noite a todos e todas muito obrigada pela participação e pela persistência até o final boa noite amados amadas Amém.